A Catedral de Petrópolis São Pedro de Alcântara começou a ser construída em 1884 e os trabalhos iniciaram com a presença do imperador Dom Pedro II e da princesa Dom Isabel. A inauguração da Catedral aconteceu somente em novembro de 1925. No entanto, a conclusão da obra aconteceu na década de 1960. Desde então, o templo religioso sofreu algumas obras de manutenção, mas nenhuma grande como a que está ocorrendo desde fevereiro de 2021 e que será concluída no primeiro semestre de 2022. Uma das preocupações com a conclusão e inauguração da obra é com a manutenção do prédio para que não ocorra problemas, como foi encontrado pela equipe técnica, como as infiltrações. O engenheiro responsável pela obra, Robson Gaiofato, falou sobre a preocupação com a manutenção e a importância de trabalhar com materiais duráveis. Uma das questões fundamentais de todo esse projeto é a preocupação que a gente tem com a durabilidade dessa obra após a entrega. A gente, de fato, não pode entregar uma obra que, tipo, um ano depois vai estar necessitando de uma manutenção. Uma coisa é uma manutenção de limpeza, isso sim vai acontecer a vida inteira. Mas outra coisa é uma manutenção devido à deterioração. Então isso é uma questão que a gente está preocupado 100% do tempo de que tudo que seja feito, seja feito de forma a ter um resultado bastante durável, o máximo possível. Claro que em função das limitações todas que nós temos, em alguns casos a gente acaba não conseguindo o ideal, que sempre é meio impossível de chegar. Mas a gente tem buscado sempre se aproximar o máximo possível desse ideal de durabilidade. Com esta visão de realizar serviços que sejam duradouros e que evitem problemas graves no futuro, Robson Gaiofato falou sobre a obra de reforço estrutural, um serviço necessário e que foi realizado para corrigir um problema devido às chuvas de 1988, que alagou todo o centro histórico de Petrópolis. Quando depois das chuvas de 88, foi constatado aqui na Catedral o surgimento de algumas rachaduras nas paredes e também nas cúpulas sobre o telhado. Bom, isso daí durante algum tempo eu tive conhecimento, mas não participei dos estudos. E quando a gente veio fazer a obra, propor o projeto de restauro, foi uma das condições que a gente colocou, nós vamos fazer o restauro se a gente puder inspecionar e consertar as causas desses problemas. Bom, então isso foi uma coisa inclusive que complicou muito a vida da gente do ponto de vista de aprovação, porque os órgãos queriam saber exatamente o que a gente ia fazer. e a gente não sabia o que ia fazer, porque não existe um projeto de fundação da Catedral, não se sabe exatamente como a Catedral foi construída, não se sabia pelo menos, e com isso muitas coisas ficaram no escuro. Então para isso foi estimada uma determinada verba, que a gente conseguiu que então o BNDES entendesse o problema, a importância do problema e concordasse. Quando a obra começou, uma das primeiras coisas que a gente enfrentou foi escavar a lateral da Catedral para identificar como eram as fundações e tentar identificar as causas dessas rachaduras que surgiram. Bom, eis que nesses estudos nós descobrimos de uma maneira muito interessante que antes da Catedral ser construída havia um rio que atravessava, como se fosse pelo meio da Catedral, aqui numa diagonal, e esse rio não era praticamente conhecido, eu pelo menos não conhecia. E muito provavelmente isso foi a causa do surgimento das rachaduras, quando em 88, nas chuvas muito intensas, o nível d'água subiu muito, e isso certamente mexeu com alguma coisa, reposicionou algumas pedras da fundação. Ao abrir a estrutura detectamos isso, as fundações com quase 5 metros e meio de profundidade, detectamos, estamos reforçando esses elementos de maneira a estancar o problema, a solucionar e estancar o problema, estamos intervindo nas duas laterais da Catedral, a princípio não encontramos nenhum motivo de qualquer dúvida quanto à estabilidade dos elementos centrais, os problemas aconteceram apenas na periferia da obra, e aí atacamos esse problema com três tipos de intervenções, nós colocamos estacas na lateral, colocamos tirantes juntando as pedras que constituem a fundação, e estamos injetando concreto por baixo da fundação, para impedir que, numa eventual nova enchente, essa alteração do fluxo d'água venha a causar problemas semelhantes aos causados antes. A obra de revitalização da Catedral de Petrópolis vem chamando a atenção dos petropolitanos, que aguardam com ansiedade a sua conclusão para poder visitar e conhecer de perto todo o trabalho realizado. Afinal de contas, a Catedral de Petrópolis é um patrimônio da cidade imperial.